E vamos aprender a fazer brigadeiro para chá revelação junto comigo? Você vai precisar de brigadeiro rosa e brigadeiro azul. A primeira ideia que eu tive é você pegar 10 gramas de brigadeiro rosa e 10 gramas de brigadeiro azul, que quando você juntar vai dar um contraste muito bonito e legal. A segunda opção é você pegar 4 partes de 5 gramas de cada cor. Daí você vai fazer essas cordinhas e entrelaçar uma na outra que dá esse efeito muito legal. E por fim, você vai pegar 15 gramas de uma cor e 5 gramas de outra. E vai colocar a menor dentro da maior, porque o efeito vai dar quando você morder o seu brigadeiro. Para finalizar, é claro que eu decidi passar no ninho porque eu quero ver as cores e fica mais bonitinho também. Agora nos toques finais você pode usar a sua criatividade. Use e abuse. Eu decidi colocar carimbo, coloquei glitter, abusei mesmo. E é claro que você pode pedir opinião da sua cliente ou você pode opinar qual forma você prefere. E agora você consegue ver a diferença que dá com as técnicas que eu mostrei. Agora já me segue para você não perder os próximos conteúdos.